Quer aprender a fazer um esmalte caseiro pra sua casa? Você proteger o seu reboco, a sua tinta, o seu tijolo pra proteger a sua casa contra as umidades e infiltrações? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Eu paguei 20 reais nesse diluente aqui pra gente conseguir fazer essa receitinha e pô, eu vou falar pra vocês, eu acredito que foi um bom investimento, um custo-benefício porque por 20 reais pra você conseguir proteger a sua parede contra chuva contra infiltração positiva, eu acho que compensa bastante. A única coisa que precisa pra isso dar certo, pra você ter uma proteção pra sua parede é um diluente PU e também isopor, só isso que você precisa fazer. Vou colocar mais isopor e esse aqui vou colocar a quantidade menor. Aqui eu coloquei 22, 22 não, 21 quadradinho do isopor e aqui eu coloquei 42. Como eu só tenho mais um restinho aqui, pra gente tentar não ficar sobrando, eu vou dividir. Nessa quantidade eu coloquei o dobro de isopor dessa, depois vamos fazer o teste dos dois pra gente ter uma comparação e ver qual que ficou melhor na parede ali no objetivo, tá nosso? Daqui a 5 dias eu mostro pra vocês, no caso daqui a pouco vocês vão ver, né? Eu vou ter que esperar aqui pelo menos 5 dias pra poder mostrar. Então pessoal, passado aqui 5 dias, esse aqui é o líquido mais grosso, né? Esse aqui é o líquido mais fino, como falei pra vocês, esse aqui eu coloquei mais isopor. O que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu pegar aqui uma peneira e vamos limpar aqui esse nosso produto, tá? Vamos fazer o teste aqui agora com ele? Se por acaso você tem uma parede de tijolo e quer proteger ela contra infiltrações, então corre aqui na descrição que eu deixei o link pra você poder saber e ver também esse resultado do tijolo. Vamos lá agora aplicar no reboco. Mas agora nós vamos fazer aqui o teste, tá numa parede externa. Eu vou utilizar aqui, vou separar, como vocês viram já um pouquinho no começo, eu vou separar aqui as duas partes pra vocês poderem ver daqui a pouco nem a diferença de uma parede comum e uma parede com essa proteção aqui. Tá vendo aí? Já fica mais uma informação pra vocês, que é um produto que é bom pra você utilizar em parede acabada, tá? Com um acabamento fino, não uma parede rusca que nem essa aqui. Senão acaba consumindo muito, ó. Aí você acaba tendo muito gasto de produto com isso. Ela fica assim, ó, olha só as gotículas aqui, ó. As gotículas. Lembrando que é um produtinho caseiro, tá, pessoal? É algo que nós fizemos aí em casa mesmo, pra poder mostrar pra vocês como resolver. E só pra poder mostrar pra vocês que essa parede aqui, tá vendo? É uma parede pra revestimento, tá? Nem é uma parede acabada, lisinha não. É uma parede pra colocar revestimento. E mesmo assim o produto ele tem essa garantia aí, né? Porque eu acho que isso é bem importante pra vocês saberem pra se utilizar na sua casa, beleza? Lembrando que eu fiz o teste também desse produto no tijolo. E ficou surpreendente. Vou aproveitar e vou deixar esse vídeo completo na descrição, onde eu falo também. Mas aí, o que você achou dessa dica, desse passo a passo, né? Dessa informação de como você pode também proteger a sua parede? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Gostou? Deixe o seu like. Não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui. Trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.